Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama e funerária Nova Aliança. E aí parceiro Carpifo, o que tá pegando aí? Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Tras lado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço disco e coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança, atende em todo o território nacional. Avenida Londrina quatrocentos e noventa, no Veneza. Três oito dois quatro trinta e três trinta e três. Acesse o site. www.funerarianovaliança.com.br Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa a base de troca no Chutomar Baterias. JK oitenta e oitenta, Jardim Panorama, em Patinga. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. Colpistas continuam agindo na região e levando dinheiro de pessoas que na maioria das vezes caem em golpes ao procurarem produtos para compra em sites de vendas pela internet, nas plataformas do OLX e do Marketplace no Facebook. Nas últimas horas, duas pessoas foram vítimas do golpe. Conforme foi divulgado pela nossa reportagem esta semana, no Parque Veneza, em Santana do Paraíso, um homem perdeu cerca de treze mil e quinhentos reais ao tentar comprar um CrossFox. A vítima mais recente foi um homem de trinta e seis anos, morador de Valadares, que pelo Facebook tentou comprar um Fox. O bandido o atraiu até o Distrito de Perpétuo Socorro, Belo Oriente. A vítima negociou com o criminoso e chegou até a andar no carro. Depois, fez a transferência de dez mil reais em três contas diferentes, todas na Caixa Econômica Federal. Ao tentar tomar posse do veículo, notou que tinha sido enganado. Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil. Uma mulher foi presa após furtar dois celulares em um estabelecimento comercial no bairro Esperança, em Patinga. Segundo a PM, o local é equipado com vídeo monitoramento, o que facilitou a localização e prisão da acusada. A reportagem é de Jota Passos. A participação do terceiro sargento William, que trouxe conduzida uma cidadã. E pelo que consta no boletim de ocorrência, furto de aparelho celular. Nós fomos acionados para o mototáxi do Esperança. As vítimas deram falta de dois aparelhos celulares. E verificando as filmagens lá, verificamos que a conhecida lá já deles, frequentava lá o ponto, né? A senhora aí, ela tinha entrado no cômodo lá, aproveitando que não tinha ninguém. E ela sabia o esconderijo da chave. Abriu o quartinho lá onde estava guardado o aparelho carregando. E furtou dois aparelhos celulares do local. E tinha evadido aí, sentido ao bairro Cidade Nobre. E juntamente com a outra viatura aí, a gente conseguimos abordar ela, né? E recuperamos um dos aparelhos. Porém, o outro aí, ela já tinha desfeito dele. E não conseguimos localizar. Segundo ela, faz uso de droga. Ela já frequentava lá, assim, de ficar na porta lá, olhando a movimentação. Então, ela sabia onde os meninos escondiam a chave, né? Do cômodo do fundo. E aproveitando disso aí, ela aproveitou que não tinha ninguém, que viu ele saindo. E já foi lá, pegou a chave e furtou os aparelhos celulares. Então, ela esqueceu aí que o local lá tem filmagem, né? E o pessoal desconfiou dela lá, que viu ela entrando no cômodo lá. E foi certeiro, né? Um dos aparelhos aí foi encontrado com ela. Porém, o outro aí, depois que a gente falou com ela que tinha sido filmado, ela até falou que tinha jogado no mato lá, numa rua de Cidade Nobre lá. Porém, como a gente voltou lá, já não encontramos nenhum aparelho, né? Não sabe se a gente, se ela também realmente jogou lá, ou seja, já tinha feito dela a troca do aparelho por... vendido ou trocado aí por droga. Militares foram solicitados por uma vítima de furto de celular em estabelecimento comercial, alegando que o sinal de rastreio de seu aparelho indicava a rua Salta, no Betânia, em Patinga. Os PMs foram ao local, na casa onde reside o Unielson Carlos, 18 anos, que, segundo a polícia, é dado na prática de crime. Ao notar a ação policial, ele saiu correndo pelas escadas e não foi mais visto. Na casa indicada pelo rastreio, os familiares autorizaram buscas, sendo localizado nos pertences do suspeito uma bucha de maconha, 240 reais, embalagens para acondicionar cocaína e foram apreendidos. Nielson Carlos e o aparelho celular até o momento não foram encontrados. Faleceu na noite de ontem, no Hospital Márcio Cunha, em Patinga, Gabriel Alcântara Alves, 19 anos. Ele que foi vítima de acidente na madrugada de quarta-feira na Tancredo Neves, no Calatim Fabriciano. Segundo a polícia, Gabriel dirigiu o veículo Fox de cor prata em uma curva, perdeu o controle e atingiu o meio fio e canteiro central, bateu em uma palmeira e depois capotou parando com as rodas para cima. O jovem, na ocasião, foi socorrido pelo corpo de bombeiros em estado grave, fraturas da bacia, crânio, braço e costela, que perfurou o pulmão. Não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de ontem. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe, dando início às investigações sobre as causas do acidente. Na tarde de ontem, um acidente registrado pela Polícia Militar Rodoviária, na 458, trecho que pertence ao município de Iapu. Segundo o boletim policial, Chefrolé Prisma, da cidade de Ribeirão das Neves, região metropolitana de BH, era dirigido pelo Ronaldo Augusto Laia, de 42 anos. Caiu em um abismo no quilômetro 110 da rodovia. Além do motorista, outras três pessoas se encontravam no carro. Uma delas, Maria José Velami Augusta, de Oliveira, 68 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Foram socorridos ao Hospital Márcio Cunha, a irmã do motorista, Glaucia Augusta de Laia Martins, 40 anos, que teve ferimentos leves. A mãe dos dois, Cleonice Augusta Laia, de 60 anos, com ferimentos graves. Em depoimento, o Ronaldo Augusto disse que dirigiu o carro, seguia sentido a cidade de Caratinga. Em uma curva, o carro desgovernou. Ao pisar no freio, rodou e caiu na ribanceira. Após os trabalhos da perícia e da polícia civil, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ipatinga. E aí, parceiro, carro pifou? O que tá pegando aí? A bateria tá... tá... e não pega. Gildomar Baterias é a solução, né? Gildomar Baterias é a solução, né? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Funerária Nova Aliança. Com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço disque coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança. Atende em todo o território nacional. Avenida Londrina, quatrocentos e noventa, no Veneza. Três oito dois quatro trinta e três trinta e três. Acesse o site. WWW ponto funerária Nova Aliança ponto com ponto BR. Bateria KF. A força que seu veículo precisa. Há mais de vinte e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa vasos de troca no Gil Tomar Baterias. JK oitocent e oitenta Jardim Panorama e Patinga. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF.